A Câmara de Vereadores recebeu um pedido de denúncias e um pedido de cassação do seu mandato. Este pedido foi aprovado pelos vereadores, tendo apenas dois votos contrários, os demais todos favoráveis. A partir de então, foi já escolhida, foi sorteada uma comissão que vai conduzir esse processo. Como é que o senhor recebe, como é que o senhor vê essas denúncias, prefeito? Bem, Humberto, assim, isso é um fato inédito em Camacuã, nunca aconteceu na história de Camacuã. E, assim, isso está me deixando aflito, entendeu? Nos últimos dias, assim, nervoso, não por fato de ter a culpa, e sim por tirar o nosso foco, que é de trabalhar por Camacuã. Mas, assim, o que eu digo? Falta de decoro com a Câmara de Vereadores ou parlamentares. Isso eu tenho certeza que eu jamais fiz, entendeu? Jamais, jamais. Mas, todas as vezes que eu me referi aos vereadores, me referi à Câmara de Vereadores, à instituição Câmara, de que eu tenho, para mim, até hoje, uma boa relação entre a Câmara de Vereadores e até com os vereadores. Então, isso aqui eu estou tranquilo, porque, quando eu me referi no Clique Camacuense, eu me referi ao gasto da Câmara, não me falei em salário de vereador. Então, está lá, pode ver. Jamais eu manifestei em salário de vereador, eu falei em gasto da Câmara, que seria, na verdade, você pega o gasto da Câmara e divide por 15 vereadores, é o gasto que o município paga para a Câmara de Vereadores. Mas, assim, a gente procurou ter uma boa relação com o Legislativo, sempre. Está aqui o vereador Wilson, testemunha disso. Semana passada, eu liguei para ele, pedindo para ele ir lá na Prefeitura, para nós ver pedidos dele, entendeu? Ele está aqui. E ele disse, eu vou ver a minha agenda e te retorno, e até hoje ele não me retornou. E aí eu fico pensando, será que tem alguma relação disso aí? Porque, assim, eu estou aberto, tanto é que ele me ligou um dia, um domingo eu estava deitado ainda, dia temporal, a gente levantou, foi lá. Isso é obrigação nossa, com maior boa vontade, atendeu o pedido dele, fizemos o trabalho lá, foi um investimento de quase 20 mil reais, resolveu o problema daquela comunidade. Hoje as pessoas passam lá e não vê, porque ficou tudo enterrado, não é, vereador? Foi enterrado o trabalho, mas o importante é resolver o problema, entendeu? Então, assim, eu, a falta de decor, eu tenho a minha consciência tranquila, tranquila. Os vereadores vão lá, eu recebo eles bem, sempre recebi e sempre vou receber, porque essa é a minha obrigação. Houve uma falha no sistema da Prefeitura, do gabinete? Houve. A gente tem que ser realista, entendeu? Onde tem o pedido do vereador Wilson e do vereador Vinícius, que não foram atendidos em tempo hábito. Tanto é que a secretária especial de governo, ontem, entrou em pânico o gabinete, entendeu? Colocou o memorando, fez o memorando, levou para mim a Sinaia, estava se desligando da secretaria. E eu disse para ela, agora não é a hora, entendeu? Depois do leite derramado, não adianta querer juntar. Vamos esperar para nós ver. Se você perder o mandato, eu sou a culpada, porque a culpa foi minha, você não teve culpa. Você, todas as reuniões, e está aí os secretários que estão presentes conosco, todas as nossas reuniões, é uma coisa que eu cobrava, informação da Câmara de Vereador, se não puder atender dentro dos 30 dias, pede mais prazo. Se pede mais prazo, mas se atende, entendeu? Então, ouve, ouve e fale assim no gabinete. Isso nós temos que ser conscientes que ouve. Mas entre 300 e tantos pedidos de informação, acho que já saiu esse ano, ouve e fale em três pedidos. São três, mas ouve. Agora, se a Câmara vai me afastar ou me caçar, isso eu não posso dizer nada, entendeu? Eu vou fazer a minha defesa, e quem vai decidir são eles, e a decisão deles eu vou acatar. Mas uma coisa eu tenho certeza, Roberto, assim, estou vivendo dias amargos. Se eu tiver que sair, vou sair de cabeça erguida, para a mesma porta que eu entrei, porque não cometi nenhum ato ilícito. Foi apenas um atraso de informação. Procuro fazer o meu trabalho. Os vereadores, quando tem problema, eu chamo a Câmara de Vereadores, convido a Câmara de Vereadores para participar, para nós discutirmos juntos. Isso foi a UPA, foi assim. Outros projetos têm sido assim. E, assim, eu não tenho problema com a Câmara. Mas se a Câmara acha que isso vai caber à minha defesa, eles vão analisar isso, é apenas um pedido de investigação. Mas, assim, eu me preocupo por ser um fato que nunca aconteceu em Camacuã. Prefeito, eu estou analisando aqui no site da Câmara, tem aqui uma cópia da denúncia. Primeiro, assim, dos pedidos que o senhor se refere, um deles, que é do vereador Vinícius Araújo, ele requeria informações sobre a divulgação do calendário cultural de Camacuã, divulgado no dia 21 de abril, de um evento a ser realizado no município do Cristal. Bom, o senhor já disse que houve uma demora na resposta, mas, a respeito disso, o que o senhor poderia dizer desta pergunta que o vereador fez? Na ocasião, já alguns membros do governo haviam se manifestado, mas agora volta o assunto à pauta, e o pessoal fica curioso em saber do que se trata. Não sei se o Mário, está aqui o secretário da Cultura, o Mário vai responder? Perfeito, Mário. Então, o que aconteceu nesse caso? Roberto, na verdade, bom dia a todos os ouvintes, a você e a todos que estão aqui, né? Na verdade, a Secretaria da Cultura enviou esse documento para o gabinete, explicando, porque, na verdade, esse evento foi um evento promovido pelo SESC, o SESC é regional, não aconteceu só em Camacuã, aconteceu em Camacuã, o calendário, né? Isso foi o calendário, aconteceu assim. E a gente enviou todos os documentos anexos lá para o gabinete, talvez descuido do gabinete, alguma coisa assim, não sei como não parou no prazo hábil. Mas, da Secretaria da Cultura para o gabinete, a gente enviou dentro de dois dias, né, Roberto? Dentro de dois dias nós enviamos o documento. Não sei como não foi parar lá no... Não sei como... Que falha houve que não foi enviada em tempo hábil para a Câmara de Vereadores. Foi enviado. Claro que passou o prazo, mas foi enviado. Aí fala aqui de que, em que as minhas informações, dia 28 de setembro, que teria ultrapassado o prazo. É, na verdade, é assim, o Berti e a comunidade que nos assiste. Como é que funciona? A Câmara de Vereadores manda para a Secretaria Especial de Governo. A Secretaria Especial de Governo, ela é responsável por mandar para as secretarias essa pedida de informação. E isso foi feito. E a Secretaria respondeu em tempo hábil. A gente tem os protocolos, tudo. Entendeu? O que que falhou foi a Secretaria Especial de Governo mandar para a Câmara de Vereadores. É aí que teve a falha. Entendeu? E aí, assim, o prefeito, eu chego lá na prefeitura, as pessoas sabem, sete e meia, às vezes antes, às vezes quinze para as oito, e aí não tem hora para sair de lá. E aquilo é um tumulto o dia todo. Assim, eu não tenho como cuidar isso aí. Não existe essa possibilidade, e nem o prefeito faz, de cuidar o pedido de informação dos vereadores. Quem tem a responsabilidade é a secretária. Secretaria Especial de Governo. Então, assim, eu tenho a minha convicção, assim, o erro existiu, foi da secretária, ela já assumiu, a Cristiane Cunha já assumiu, dizia a ela, se você for caçado, a responsabilidade, eu não vou me perdoar nunca, ela disse ontem, nunca. Porque eu sei que o senhor, em todas as reuniões, pedia, vamos cuidar dos pedidos de informação da Câmara. Tem que ser atendido em tempo hábil. Se não puder atender, se pede mais prazo. Entendeu? Bom, o segundo pedido de informação, que também não teria chegado em tempo hábil, é do vereador Vinícius Araújo, também, o pedido de informações, a respeito do chamamento público para a destinação de recursos à Associação dos Aposentados e Pensionistas de Camacuã. O ofício foi recebido em 18 de maio e o prefeito teria encaminhado somente no dia 22 de setembro. Realmente, é isso aí. Esse e maio, acho que são três, se não me engano, são três. São três pedidos de informações que ficaram lá dentro do gabinete trancado. E, com relação à resposta desse pedido, houve chamamento público? Qual foi a resposta? Não, não houve chamamento público, porque isso foi o Conselho que decidiu. Tem ata, tem tudo, entendeu? E quando a entidade, por exemplo, a empresa quer repassar o dinheiro, ele pode escolher a entidade que quer passar. Isso foi repassado na época do ex-prefeito João Carlos, em dezembro, para o município, porque isso é um processo que tem que passar pela prefeitura, pela secretaria. E depois a gente repassou, mas isso, com a decisão do Conselho, tem ata, tem tudo, entendeu? Bom, e o terceiro pedido, que também houve demora na resposta, que excedeu o prazo, e esse do vereador Wilson Meirelles, que requeria informações sobre a fiscalização das obras na Avenida Cônigo Luiz Walter Rankett, especialmente se havia a fiscalização e qual profissional que estava encarregado da mesma. Bom, a gente já sabe que o prazo excedeu, mas com relação à resposta, o que foi respondido, mesmo que depois fora do prazo? É, foi respondido fora do prazo, mas foi respondido, entendeu? Lá está o memorando enviado pelo secretário. Mas houve depois uma resposta, então? Houve, não, a resposta está na Câmara. Todas as respostas entraram na segunda-feira, entendeu? Entraram na segunda. Essas que estavam pendentes lá na... Mas, assim, eu quero te dizer, Alberto, que na segunda-feira, segunda para terça, eu não dormia a noite toda, essa noite eu não consegui dormir, eu estou vendo, assim, sabe, um momento de muita tensão. Eu nunca tive na minha vida o que eu estou passando. Nem, assim, na época da eleição, eu fui uma pessoa tranquila, aí os outros podem dizer. No dia da contagem de voto, as pessoas estavam nervosas, eu estava tranquilo. Eu disse assim, eu fiz a minha parte, a comunidade vai decidir, não adianta eu ficar nervoso, entendeu? Quem vai decidir é a comunidade. Se a comunidade decidiu que eu seria o prefeito por esses quatro anos, isso foi quase 13.300 cidadãos que escolheram. Então, assim, estava tranquilo, tranquilo mesmo. Hoje, a questão é diferente, entendeu? A questão é diferente. Isso não depende de mim, entendeu? O meu mandato não é que eu dependa dele, jamais. Eu quero cumprir aquilo que foi meu delegado, que foi as 13.300 pessoas que em mim confiaram, acreditaram na minha proposta. Tanto é que, se tivesse acreditado na proposta do outro candidato, eu também estaria do lado ajudando. Porque essa é a nossa obrigação como camacuense, entendeu? Apoiar aquele que a maioria decide. Isso é democracia. Se eu fosse o Robson, era o Robson que era o meu prefeito. Se fosse o Renato, é o Renato que é meu prefeito. Mas a comunidade que me escolheu não foi eu que decidi estar lá. Se eu estou de prefeito, é porque as pessoas quiseram que eu estivesse lá. Mas, se a Câmara decidir que eu tenha que sair, eu vou sair tranquilo. Respeita, vou respeitar a decisão da Câmara, como eu sempre respeitei. Inclusive, eu gostaria de dizer aqui que eu ia relacionar e acabei me esquecendo. Na segunda-feira, vai estar entrando na Câmara de Vereadores esse projeto da usina para que seja aprovado pelos vereadores. Nós, assim, não temos nada a esconder. Os vereadores sabem. Qualquer informação que eles precisarem, eles não precisam ir lá. Eles podem ligar e pedir informação. A gente está aberto. Assim como qualquer cidadão está aberto. A Prefeitura é um órgão público onde todos os cidadãos são donos. E, quando a gente é dono, a gente tem que saber da verdade. Então, realmente, o que aconteceu? Isso aqui. Mas, assim, eu estou tranquilo. Quer dizer, estou tranquilo sobre a decisão da Câmara. Agora, emocionalmente, eu estou abalado. Mas estou mesmo. Não é brincadeira isso aí. Pela primeira vez na história, um prefeito passar por um julgamento na Câmara de Vereadores. E outra coisa, se você comete, tudo bem. Aí você fica aflito. Mas, pelo amor de Deus, senhor. O que aconteceu? Uma falta de informação. Prefeito, essa é uma parte da denúncia, que seria o descumprimento dessa lei de informação, do prazo. Mas há também aqui uma outra parte da denúncia que fala da quebra de dignidade e decoro para o exercício do cargo. E aí se refere de manifestações suas na imprensa, onde, segundo a denúncia, teria se manifestado de maneira desrespeitosa com relação aos vereadores, fala a denúncia o seguinte, que em suas declarações teria ferido o decoro que o cargo exige ao atacar membros do Poder Legislativo. E aí se refere, inclusive, depois em toda a denúncia lá, nas manifestações que o senhor teria tido quando o ex-líder do governo teria renunciado ao cargo. Como é que o senhor vê essa... Assim, a gente até pode ter errado falar, não somos nenhum profissional. Mas, assim, o que eu disse, que eu respeito a decisão dele, ele fica de líder até o dia que ele quiser, se já não serviu mais. A única coisa que eu achei estranho foi ele não ter comunicado nós, ou ligado para nós, ou falado comigo, só deixando a liderança por esse motivo, esse, esse e esse. Não estou de acordo. Mas, não, ele não fez isso. Então, isso eu achei estranho, foi isso que eu comentei. A decisão é dele. Ninguém é obrigado a estar junto se não quer. É uma decisão dele. A gente respeita, assim como eu respeito qualquer decisão. E, assim, a Câmara de Vereadores, eu já fui vereador, eu sei o que quer ser vereador. Eu sei, eu fui, fui vereador no mandato, me reelegi com a dobra da votação, não quis mais entrar na política, fui concorrer aqui em Camacuã. Então, assim, eu valorizo os vereadores e valorizo a Câmara de Vereadores. Tanto é que, em qualquer local que eu esteja, que estiver um vereador, ele está lá representando o poder legislativo de Camacuã. Essas são as minhas convocações. Bom, e um outro fato que foi citado é com relação à demissão de CCs. A denúncia vincula ao fato dos vereadores terem votado contra o projeto das RPVs, vereadores que teriam, que seriam base do governo e que teriam cargos de confiança junto à gestão. Na verdade, sim, Roberto. quando a gente montou a nossa equipe, entendeu, nós montamos uma base, entendeu, uma base. Aqueles vereadores que me procuraram e pediram alguma coisa, outros não pediram nada, entendeu, mas um exemplo, o vereador Mano tinha um CC que foi demitido, os da Ivana, que ela tinha lá, que foi indicado por ela, foi um apontamento do Ministério Público, aliás, do Tribunal de Contas, assim, e foram 14 CC, foi um enxugamento, entendeu, e não foi só aqueles ali, a maioria foi nossos do PSDB, onde teve pessoas que foram candidatos pelo PSDB, nós tínhamos que fazer isso aí, essa redução de custo, nós tínhamos que fazer e alguém tinha que sair, jamais foi direcionado alguém, não foi, tanto é que os nossos estão aí e é ruim, isso é uma situação muito difícil você ter que chamar alguém e dizer, olha, infelizmente, eu vou ter que te demitir porque tem que reduzir gastos, ninguém gosta disso aqui, nessa crise que nós vivemos hoje, de emprego, mas são coisas que o prefeito tem que fazer, não tem outra saída, quem tem que fazer é ele, e eu fiz, mas jamais pensando nisso aí, jamais pensando. Bem, jornalista Cristian Epsen, tem algum questionamento? bom, nós vamos a um rápido intervalo e retornamos com o Ligação Direta. A esta questão do pedido de castração que está tramitando na Câmara de Vereadores, o senhor teria mais alguma observação? Roberto, assim, eu só queria agradecer, sabe, o carinho das pessoas, que a gente acompanha as redes sociais, se manifestando, o apoio, porque na hora que a gente está precisando de apoio, é que a gente vê a importância de alguém chegar do teu lado e dizer assim, ó, temos junto, aguenta, vai dar tudo certo, qualquer manifestação de apoio, então assim, a comunidade, e são pessoas que não votaram na gente, pessoas que estão se manifestando, que não votaram em nós, dizendo, ó, prefeito, seja forte, aguenta, e vamos aguardar, e a gente agradece as pessoas que estão estendendo esse carinho para nós, essa confiança, esse gesto de humanidade, a gente agradece muito que estão se manifestando, e dizer que estou nas mãos dos vereadores, são eles que vão decidir o meu futuro de Camacuã, projetos bons nós temos, aí chegando, chegou ontem a Caixa, veio, está aqui o recurso para usina de asfalto, para comprar máquina, patrola, para comprar carregadeira, dois caminhões com a samba, mais uma reta escavadeira, está vindo mais outra, não é, Jair? Mas o nosso trabalho pode ser interrompido a qualquer momento, pode ser, temos aí o vice, que certamente vai assumir, também está muito magoado, entendeu? E é uma coisa que ontem me chamou a atenção, sabe, e me emocionou, sabe, eu fiquei assim, chocado, fui para casa chocado, quando ele chegou em mim e disse assim, prefeito, os quase 14 mil votos são seus, são seus, a cadeira é sua, e pode saber de uma coisa, eu estou do teu lado e vou lutar até a última hora, para que isso não, eu não quero estar lá, eu sou o vice-prefeito para assumir quando você for, tira férias, quando você precisar se licenciar, isso me emocionou, sabe, geralmente o vice, ele está louco que o prefeito seja afastado para ele assumir, é verdade, e assim, o Jair, ele está emocionado, ele está assim, sentindo tanto quanto eu, isso aí, entendeu, e é muito secretário, e tem secretário dizendo assim, se isso acontecer, nós abandonamos tudo, saímos tudo do governo, mas não é assim também, a vida continua, eu quero aqui agradecer também a presença do Clarão aqui, assessor do nosso vice-governador, que hoje até já anunciei algumas coisas aqui, claro, em relação a Bento e a Loureiro aqui, que é um trabalho de parceria do município, do estado, que vai ser muito bom para todos nós, e esse aí que nós queremos ser parceiro de todos. Eu agradeço, Alberto, agradeço o carinho de todos, e uma próxima vez estarei aqui falando, ou para, agradecendo e voltando, ou me despedindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.